Boa tarde, meu nome é Guilherme, sou Cuiã, sou Pengang, vou falar um pouco da nossa cultura, a nossa cultura também é falada e também trabalhada virtual. O nosso museu continua fazendo o nosso trabalho, o nosso Museu Voriki, mas virtual por causa dessa pandemia. Não, essa pandemia também não está sendo fácil para o nosso trabalho, mas só que ainda, graças a Deus, que a gente tem parceria com o Museu Indieva Miri e a gente também faz o nosso trabalho virtual, as nossas oficinas, e a gente faz virtual. Então, o nosso museu está fechado, mas a gente está sempre falando virtual, porque não tem como a gente trabalhar por causa dessa pandemia. Não é fácil, está sendo difícil para a gente, para todos nós, mas a gente continua trabalhando. E também tem a mudança do nosso Museu Voriki, que a gente está vendo a sede do Museu Voriki, a gente está construindo o Museu Voriki aqui no Coióis. Então, a gente está trabalhando muito. Então, quando a gente vai fazer o nosso trabalho virtual, a gente faz à noite, porque durante o dia a gente está trabalhando. Nós não temos nem domingo, porque a gente precisa construir o Museu Voriki para quando passar a pandemia, a gente já está pronto para receber as nossas visitas do Museu Voriki. Então, é isso que a gente tem. Graças a Deus ainda que tem o feixe, então a gente trabalha também virtual. Graças a Deus, porque senão, não sei o que seria de nós sem esse trabalho virtual. Então, é ótimo trabalhar, sim, por causa da pandemia, é preciso trabalhar virtual, porque o nosso trabalho não para. A gente continua com o nosso trabalho. Graças a Deus que está dando certo esse trabalho virtual. E as pessoas também procuram a gente também para estar fazendo os nossos vídeos para poder estar vendo o nosso trabalho do Museu Voriki. É isso que a gente tem muito que agradecer, porque a gente não está aqui esquecido. A gente está trabalhando. E o trabalho é bastante, é muito trabalho, porque a gente vai estar construindo o nosso Museu Voriki, uma nova mudança. É tudo novo, né? E é isso. Tchau. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Suzy Lene. Sou da etnia Caingang. Sou assistente de Pajé. Sou da Terra Indígena Zonuíri. Sou gestora e curadora do Museu Voriki. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho virtual. Nosso trabalho virtual, graças a Deus, está sendo bem-vindo entre nós. Apesar de ter sido difícil para a gente se adaptar, mas está sendo bem-vindo entre nós e entre os professores, porque os professores têm muito procurado a gente para passar um pouco da nossa cultura para eles, para eles estarem passando para os alunos. Então, de acordo com o que vai falando do nosso trabalho, eles vão passando para os alunos e assim eles vão conhecendo mais um pouco da cultura caingang. É difícil, não é fácil um trabalho virtual, porque a gente não tinha muito costume. Mas a gente vai se adaptando, vai entrando em contato com o professor, vai entrando na internet, no YouTube. Onde eles pedem para a gente entrar, a gente vai devagarzinho e a gente vai passando um pouco da cultura. Também as lives, também é muito bom, é muito importante ter as lives, porque assim a gente vai passando um pouco da nossa cultura para um público maior. Então, o trabalho nosso também tem sido feito através do Facebook, através do Instagram. E aí, não é pelo menos assim, cada três vezes ou quatro vezes no mês, a gente consegue colocar fotos, vídeos do que a gente está fazendo. Porque o nosso trabalho não é só virtual, nosso trabalho também é manual. Ainda mais agora que, graças a Deus, eu falo assim que deu para a gente dar uma parada com essa pandemia e a gente está mudando o nosso museu. Então, com a chegada da pandemia, a gente está mudando o museu para outro lugar. Então, muito obrigada e se cuidem. Fiquem em casa. Fiquem em casa.